A Previdência Social está presente na vida do trabalhador brasileiro e sua família há exatos 100 anos, garantindo aposentadorias, pensões e diferentes tipos de auxílio. E para saber como ela pretende ser mais acessível e inclusiva, nós recebemos aqui no Brasil em Dia o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os milhões de brasileiros que nos assistem. Isso mesmo. O senhor assumiu a presidência do INSS com o desafio de zerar uma fila de 1 milhão e 700 requerimentos aproximadamente. Algumas ações já foram implementadas, como por exemplo, um pagamento extra para o servidor que fizer atendimentos além daquilo que é regular, além dos agendamentos. Qual a avaliação inicial que o senhor faz, presidente? Como é que está avançando esse processo? Bem, a edição da medida provisória que o presidente Lula me deu como instrumento para que a gente pudesse acelerar a melhoria do atendimento, que a gente chegasse num atendimento decente, atendimento adequado aos brasileiros, já surte efeitos. Claro, nós iniciamos o uso no final do mês passado, estamos avaliando os números, estamos avaliando a gestão desses dados, mas eu posso dizer que os números já mostram uma reação do INSS e, na verdade, uma melhora no tempo de entrega dessas decisões. Obviamente que o projeto e o processo são nove meses, nós temos que avaliar o processo como um todo, não podemos ter uma empolgação inicial ou mesmo fazer alguma avaliação assodada, mas eu acho que nós estamos indo bem. Os servidores, inclusive, estão respondendo de forma satisfatória a esse incentivo. Os servidores do INSS, em regra, eu que estou há muito tempo na casa, tive a oportunidade de ser procurador-geral, tive a oportunidade de ser diretor de orçamento antes de assumir esse honroso local, sempre que são chamados a ajudar, a entregar o direito do brasileiro, eles sempre reagem bem. É uma categoria muito especial, uma categoria que, muito antes de ter esse estímulo, também já estava reagindo e quem trabalha no INSS sabe que a finalidade nossa é atender os brasileiros. Então, quando chamados, eles nunca negam a ajuda. É uma categoria muito importante e especial dentro da República. E estão fazendo aí uma verdadeira força-tarefa, né, presidente? Boa noite, bem-vindo aqui ao Brasil em Dia. Bom, o INSS tem feito alguns mutirões ao longo, ao redor do país, em vários estados e também existe uma proposta, tramitando na Câmara dos Deputados, sobre a perícia médica por telesaúde, né, online, via telemedicina. Qual a sua opinião sobre essa proposta, que encontra até alguma resistência de alguns setores da sociedade e esses mutirões também ajudam a acelerar o andamento dessa fila? Certamente. Os mutirões têm demonstrado bastante avanço, resultados muito expressivos, porque você acaba adiantando a perícia, adiantando a avaliação social de brasileiros que não esperam muito tempo. E isso é muito importante, né. Eu digo que na Previdência, como nós temos números muito grandes, né, são 38 milhões de brasileiros e 200 mil que recebem benefícios todos os meses em dia. Nós temos quase 60 milhões de segurados. Então, quando a gente faz um cálculo, dá para ver que mais da metade da população brasileira tem relação com a Previdência. Os números são muito grandes. Nós pagamos por ano quase 900 bilhões de reais. Então, a Previdência, realmente, os números são muito grandes. Então, quando nós fazemos algum atendimento de 50 pessoas, 100 pessoas, pode parecer pouco. Mas, para aquela pessoa que é atendida, é muito importante adiantar, porque normalmente ele está sem a renda, está sem seu direito. E a maior maldade que nós podemos fazer como brasileiros, como gestores, é deixar essas pessoas sem renda. Quanto ao projeto de lei, hoje o INSS, aliás, desde 2017, ele não responde mais pela perícia médica. A perícia médica, por uma questão de gestão, foi deslocada para o Ministério da Previdência. Mas, qualquer projeto que melhore o atendimento aos brasileiros, claro que o INSS é a favor. E eu, pessoalmente, não tenho uma avaliação do projeto, não o conheço em profundidade. Mas, qualquer iniciativa que traga melhoria no atendimento dos brasileiros, sempre vai ser bem-vinda. Falando um pouco agora, presidente, sobre a modernização do serviço, né? O uso de tecnologias digitais, além de modernizar os processos, também contribui para agilizar o atendimento ao cidadão, não é? Tem medidas importantes que esse governo vem implementando, como, por exemplo, a prova de vida por cruzamento de dados e, principalmente, a análise automática de direitos, né? Quando um cidadão, ele faz o pedido aí de algum benefício, né? Esse serviço, o presidente, tende a se expandir daqui para frente? Sem dúvida. Mas, obviamente, há um limite, né? Nos benefícios previdenciários mais simples, que a gente chama de parametrizados, né? Por exemplo, a aposentadoria por idade, você tem um número mínimo de contribuições e a idade da pessoa, do homem ou da mulher que se aposenta. Esses benefícios mais simples tendem, cada vez mais, a serem avaliados por automação. É natural isso, essa automação veio para ficar, isso, quando usado adequadamente, entrega ao brasileiro a decisão mais rápida. Então, muitas vezes, as pessoas ficam inseguras de estar sendo pedido avaliado por computador, digamos assim, sem as pessoas, mas muitos benefícios são concedidos. E são concedidos, às vezes, em horas. E eu acredito que, como o presidente Lula nos determinou, que nós devemos humanizar o atendimento, uma das questões mais importantes para humanizar o atendimento é entregar rápida resposta ao brasileiro. É natural que, nesse processo, ocorram erros, nós estamos nos aperfeiçoando, a automação veio para ficar, mas eu acredito que os benefícios mais complexos, benefícios que demandam uma análise de documental mais complexa, sempre estarão na mão dos servidores. Os servidores da NSS cumprem um papel muito importante, porque esses benefícios são de alta complexidade e eles continuam sendo analisados por servidores. Essa automação nos ajuda, nos ajuda porque, hoje em dia, a força de trabalho da Previdência é menor do que já foi. Ao longo dos anos, pelo menos nos últimos seis anos, não houve concurso, pelo menos a admissão de servidores, e isso faz com que a gente tenha que lançar outros meios para poder dar conta da demanda. Isso é muito importante para a gente, é natural que isso gere algum tipo de desconfiança, mas é importante que o NSS se comunique melhor, comunique com a sociedade, explique o que é essa automação. Nós estamos nos preparando para isso, para que a sociedade tenha mais transparência nos nossos dados, como o NSS trabalha. Só para exemplificar, quando eu abro o aplicativo Meu NSS no celular, eu estou justamente utilizando essa ferramenta. Sim, em certo momento sim. O atendimento nosso, inicialmente, era feito naquelas filas, aquelas filas horrorosas, de desrespeito com as pessoas. Depois, nós passamos a ter um atendimento no U35, pelo canal telefônico. Melhorou um pouco, mas também as pessoas tinham que esperar para serem atendidas, a data de atendimento. E nós chegamos agora ao Meu NSS. O Meu NSS, que atende 50 milhões de brasileiros por mês, ele acaba sendo a porta de entrada facilitada do requerimento. Os benefícios, quando são requeridos, depois são processados na data breve e tem alguma intervenção humana. Nós temos pessoas se certificando que o que está ocorrendo é correto e depois disso saem os resultados. Agora, um montante e outro grande de benefícios são analisados ainda por servidores. E nós temos nos focados em algumas medidas estruturantes. A automação, uma delas, o ingresso de novos servidores. Já houve, já no governo do presidente Lula, o ingresso de quase mil servidores. 250 estão quase já prontos para serem chamados. E os remanescentes do concurso, que são mais ou menos 1.850, 1.900, nós fizemos o pedido. E o ministro Carlos Lupe tem feito bastante força, bastante energia para que o governo possa chamá-los. Então, a estruturação, a reestruturação de um órgão que praticamente ficou sem nenhum tipo de investimento ao longo dos anos, passa por automação, passa por capacitação, passa por ingresso de novos servidores. Isso está sendo feito. Nós não queremos ter mais fila, nem programa de enfrentamento à fila. Essa fila que, inclusive, vira motivo de comentários. Ah, parece a fila do INSS, né? Virou um ditado popular. Mas a meta é que acabe com esse ditado, né, presidente? Não dê mais motivo. Agora a fila é virtual. Mas, o senhor falou aí sobre concurso. Também está previsto algum novo concurso? A população quer saber, assim, para chamar outros servidores ou esses remanescentes seriam a solução mais a curto prazo? É, a solução mais a curto prazo, que nos pareceu adequada, é chamar os remanescentes. Eles já foram aprovados em concurso público, estão aptos a ingressarem nos nossos quadros. Então, a decisão nossa será realmente nesse caminho. Sem descartar, obviamente, se tiver espaço orçamentário, a gente tem que conversar com o governo, que a gente faça novos concursos. Mas, hoje, a nossa missão crítica é fazer com que nossos servidores, que já vêm respondendo bem, adiram ao programa de enfrentamento, a gente diminua a fila, dê mais respeito aos segurados e, ao mesmo tempo, chame colegas novos. Eu acredito, como já foi feita uma promessa e uma determinação do ministro Carlos Luque, que em dezembro nós estaremos com a fila dentro da margem ilegal. Mas o próprio ministro já, ultimamente, tem dito que, para janeiro, a gente tem que baixar mais, porque a margem ilegal, ela talvez não seja suficiente. Urge que todos os brasileiros, quando têm alguma dificuldade, possam receber seu benefício a tempo. Não fique sem cobertura. Deixa eu só emendar aqui uma perguntinha antes de você encerrar, Roberto. Presidente, e sobre aqueles processos que são, por exemplo, negados no INSS, acabam indo para a judicialização, vão para a justiça, a justiça acaba concedendo o benefício. O senhor acredita que existe um excesso de judicialização dos processos? Isso poderia ser evitado? Existe algum trabalho nesse sentido? Existe. Eu, particularmente, sou procurador federal de carreira, oficiei muito pelo INSS junto ao judiciário. Existem projetos, tanto do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, junto com a Advocacia Geral da União e outros atores, que tentam diminuir a judicialização. A judicialização não é um fenômeno simples, ela acontece por vários fatores. O INSS, uma vez que tem já, em definitivo, as decisões judiciais transitadas e julgadas e que a AGU expede uma orientação a gente, a gente internaliza esses entendimentos. Mas, muitas vezes, isso demora. A judicialização, ela acaba sendo um canal que, muitas vezes, acaba excluindo um outro canal importante, que é o Conselho de Recursos. O Conselho de Recursos da Previdência Social é um órgão importante, ele tem como missão revisar as decisões do INSS e, muitas vezes, o nosso segurado, o brasileiro que vai ali e tem o indeferimento, e, às vezes, o indeferimento é errado, a gente erra também, claro. Ele vai ter melhor sorte no Conselho de Recursos do que até no Poder Judiciário. É importante dizer isso à população. A judicialização, infelizmente, ela ainda é alta, nós queremos diminuir, mas esse é um processo que, somente ao longo do tempo, com bastante investimento, a gente vai conseguir diminuir um pouco. Hoje, a matéria previdenciária é uma matéria que tem bastante militância da advocacia, porque é uma matéria importante, e uma matéria que acaba aguardando uma correspondência, em alguma medida, de uma vantajosidade para o segurado. Porque o segurado acaba, naquele momento, tendo o seu direito devolvido e, ao mesmo tempo, acaba tendo a implantação do seu benefício, às vezes, até de forma mais rápida. Com a diminuição da fila, com os maiores acertos, a gente acredita que a gente vai desestimular um pouco a judicialização. Presidente Alessandro Stefanuto, muito obrigado pela sua entrevista tão esclarecedora para a gente e esperamos contar com a sua presença em outra ocasião. Obrigado, sempre que eu for convidado aqui para falar com os brasileiros, sempre virei. Muito obrigado. Obrigada, muito boa noite.